O grupo é formado por 40 alunos. Aqui, para se alimentarem, eles fazem mutirão. Arrecadam dinheiro entre eles e compram a comida em grande quantidade. É assim que eles têm vivido nos últimos meses. Os estudantes pedem melhorias para o restaurante da instituição. Eles reclamam da má qualidade da comida, a falta de condições de higiene do restaurante e pedem também a ampliação do refeitório. Sendo que esse espaço aqui não dá para ninguém, pô. Como é que me traz as pessoas, você vai estar nesse espaço aqui, não tem condições. Segundo o reitor da universidade, cinco das seis reivindicações já foram acordadas. Ele diz também que toda a negociação para tentar resolver esse protesto tem sido feita com o diretor estudantil da instituição. Falta a questão do self-service, que a reitoria propôs claramente que ao final desse contrato, o contrato não tenha mais uma previsão de funcionamento de dois tipos de restaurante e que nós possamos, ao longo disso, cuidar para que uma outra licitação possa ser feita. Em abril deste ano, nós mostramos a situação do restaurante da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi possível ver que a câmara frigorífica do refeitório não tinha estrutura adequada. A porta era de madeira e o aparelho de ar-condicionado estava quebrado. Em outro cômodo, nós encontramos panelas armazenadas próximo ao lixo. O diretor estudantil apoiou o movimento no início do protesto, mas agora não concorda mais com a instalação do grupo no restaurante da Uefes. Ao nosso ver, as negociações não têm mais o que negociar com as forças que o movimento estudantil tem hoje.